Falar aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre um conceito super importante na arquitetura, a durabilidade. E nesse conteúdo, ficando comigo até o final, você não só vai entender o que é o conceito, mas também vai entender como fazer para a sua aplicação ter uma durabilidade adequada ao seu projeto. Sim, ela pode variar de um projeto para o outro, de uma solução para outra. As necessidades referentes à durabilidade são diferentes para projetos diferentes. Então fica comigo até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bacana? Bora para o conteúdo. Arquicasa, você ainda não me conheça? Muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e este aqui é o seu canal de arquitetura de TI. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, fica o convite de você clicar no botãozinho aqui embaixo e fazer sua inscrição agora. Agora, é totalmente gratuito e você vai receber muito conteúdo meu, eu garanto. Então legal, vamos falar sobre durabilidade. O que é durabilidade? Durabilidade, como o próprio nome já diz, tem a ver diretamente com a longevidade da nossa aplicação. Quanto tempo a nossa aplicação vai permanecer viva, vai permanecer no ar, sendo utilizada por inúmeros usuários, para o propósito do qual ele foi concebido. E um ponto importante que é preciso ter em mente é que a durabilidade tem a ver com a aplicação resistir também a falhas durante a sua existência, enquanto ela estiver em produção, resistir a falhas, resistir a ataques e estar ali sempre atendendo as necessidades dos nossos usuários. Ou seja, continuar a funcionar bem, mesmo enfrentando adversidades ao longo do tempo. E por que esse requisito de durabilidade é tão importante? Pensa no seguinte, quanto custa para construir uma aplicação no mercado de TI atualmente? É caro, não é verdade? Só o valor dos profissionais ali para construir uma aplicação já vai um orçamento considerável. E aí a gente tem custos com infraestrutura, custos com segurança, não é verdade? Entre outros, a gente tem ali o custo com suporte, o pessoal que vai dar suporte para a aplicação, não é? Entre muitas outras coisas. O TI é caro, tem um investimento muito alto. Agora imagina que essa aplicação, ela mal tem o tempo ali no ar para se pagar, para pagar ali o equivalente ao quanto ela custou e custa ainda para ser mantida. E já há necessidade de jogar ela fora para fazer uma versão nova. Poxa, começa a ficar inviável para a empresa criar um novo sistema, uma nova versão desse sistema. Então, esse é um requisito muito importante, inclusive estrategicamente falando. Porque uma aplicação que ela não tem a construção feita com alinhamento estratégico para durar o tempo, para a aplicação se pagar, por exemplo, e não só isso, mas dar o lucro para a companhia. A companhia, qualquer coisa que ela constrói, ela está pensando logicamente em ter algum tipo de retorno. Ou financeiro, ou em relação ao branding dela. Mas normalmente tudo tem a ver, direto ou indiretamente, com lucro. E se o produto que nós construímos não atende essas necessidades, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter uma aplicação de durabilidade curta. A empresa não vai querer continuar investindo naquela solução, naquele software, se ela não atender essas necessidades estratégicas. Mas eu antecipo para você que durabilidade, principalmente falando de alta durabilidade, pensar em durar muito tempo a nossa aplicação, não é para todas as soluções. Por que não é para todas as soluções? Primeiro, porque, mais uma vez, isso vai custar mais caro. Eu preciso investir mais em uma aplicação para que ela tenha mais requisitos de qualidade, e isso eu faço com que ela dure mais tempo. Se eu invisto menos dinheiro na minha aplicação, coloco menos recursos financeiros, coloco profissionais menos qualificados, profissionais, às vezes, iniciantes, ou se eu tenho um tempo de publicação, de criação muito curto, preciso fazer muito rápido, colocar muito rápido em produção, eu também tenho um investimento menor. Às vezes não, às vezes eu preciso colocar muito dinheiro para ter muita gente trabalhando, mas como eu preciso fazer as pressas, e a pressa inimiga da perfeição, não é verdade, o que acaba acontecendo? A qualidade fica mais baixa. E a qualidade ficando mais baixa, a aplicação vai custar mais caro, para manter, para evoluir, e não só isso, mas a gente vai ter ixos de segurança, entre outras coisas, que talvez comprometam a durabilidade da nossa aplicação. Então, em que casos que eu não recomendo que você leve durabilidade nesse requisito tão a sério, principalmente pensando em altíssima durabilidade? Quando nós estivermos falando de POCs, por exemplo, é um ponto bem importante, né? Às vezes eu estou fazendo ali uma aplicação que é só uma prova de conceito, só quero ver como ela se sai, a aceitação dela, isso é uma prova de conceito também, tá? POC não é só você colocar ali em um container, um Redis ali para ver se o Redis é uma boa ferramenta de cache. Pode ser para uma aplicação também, você faz uma aplicação muito simples, coloca para rodar, e depois você vê a aceitação dela, de acordo com a aceitação dela, aí sim você, de repente, joga ela fora, ou continua a partir de um determinado ponto, e implementa. Uma POC também pode ser para algum requisito de qualidade, né? Talvez eu queira avaliar ali se a implementação de um cache melhorou ali a experiência da minha aplicação, ok? Então, uma POC não necessariamente precisa ter todo esse zelo com a durabilidade. Um outro caso que é praticamente uma POC é quando nós temos MVPs. Muitos MVPs, eles são literalmente para ver como a aplicação vai funcionar, a aceitação do público, é praticamente uma POC, mas já se tem ali um pensamento de ter algum tipo de retorno. A POC normalmente é literalmente uma prova de conceito, né? Eu só quero ver se a aplicação funciona, se o usuário entra e acessa, se tudo funciona bem. Já no caso de um MVP, não. Eu tenho uma estratégia por trás, tanto de validar o meu negócio, e se o meu negócio for bem sucedido, aí eu coloco mais energia para fazer a versão completa, ok? Muitos MVPs, e quando eles são bem pensados, a gente projeta o que é mais importante desse MVP, por exemplo, ali, a parte de dados, a modelagem de dados, coisas que vão ser muito difíceis depois de mudar, ok? E damos menos foco para coisas que talvez a gente jogue fora e vá para outro caminho. Então, em um MVP, o ideal, a estratégia é ser essa, né? Você foca no que vai ser praticamente impossível migrar no futuro, não é? Para você poder aproveitar aquilo, aquela base de dados, por exemplo, filas, cashs, bancos não relacionais, entre outras coisas que vai ser muito difícil você mudar para a versão final, e foca menos em outras coisas, já deixando claro que vai se jogar fora, né? Todo aquele código, todas aquelas coisas que você implementou mais rápido ali para o MVP, só para testar o negócio, né? Validar o negócio, depois você vai jogar fora para fazer uma versão bacana, totalmente aderente a todos os requisitos. Existe também uma outra situação onde nós criamos sistemas transitórios. Por exemplo, eu tenho o sistema atual, do jeito que ele é hoje, né? E eu quero migrar ele, vamos supor que ele seja um monolito, e eu quero migrar ele para uma versão microcomponentizada, né? Orientada a microserviços, por exemplo. Ok, neste contexto, o que eu vou fazer? Muitas vezes, vou criar uma versão intermediária da minha aplicação, ou de alguns serviços aqui no meio, para depois chegar na arquitetura final. Então, essa arquitetura intermediária, ela precisa ser pensada para levar a gente para o último nível, ok? Ela tem que ser um passo entre a versão atual e a última versão. Nesse contexto, também não se gasta tanta energia, né? Pensando em durabilidade dessa versão, ok? Dessa versão de serviços, dessa versão de front-ends e por aí vai. Porque ela vai ser descartada, ok? A versão final é a outra. Eu já vi muitas vezes essa versão intermediária ficar. Então, toma cuidado, literalmente, com isso, né? Para não colocar tanta energia assim, não gastar tanto com essa versão intermediária, porque se ela custar muito caro, depois vai ser difícil alguém querer falar poxa, se a intermediária custou tanto, eu não vou querer colocar mais dinheiro ainda na versão final. Vai custar o dobro, o triplo. Então, também é importante se ter esse mindset, né? Em relação à durabilidade, para que você tenha êxito nesse processo de transformação da nossa aplicação, por exemplo, do monolito, para uma versão microcomponentizada. E um último case que eu trago aqui para você, que normalmente não faz sentido pensar tanto assim em durabilidade, é para um sistema que tenha, literalmente, a vida curta. Ou seja, uma vida ali, um tempo de vida pré-determinado. E existem aplicações assim? Existem. Exemplo, uma aplicação para um evento específico. Talvez eu esteja patrocinando um Rock in Rio ou algum outro evento do gênero, ok? E a minha aplicação ali, eu vou criar uma aplicação que gera vouchers, por exemplo. Vai ganhar vouchers para ir lá para o Rock in Rio, por exemplo. Só que é só para essa edição, eu não pretendo, eu nem sei se eu vou patrocinar no futuro de novo ou outro evento. E esse voucher, sei lá, é muito específico. Tem um link lá com um programa específico do Rock in Rio para gerar ali o ticket. Poxa, é uma aplicação que vai durar nada, né? Vai durar ali um mês, dois meses. Então, a minha arquitetura tem que ser pensada, lógico, para suportar volume, etc. Mas durante esses um, dois meses ali de promoção. Depois disso, não vai fazer sentido. É uma aplicação que ela é descartável. Então, os custos disso também tem que fazer sentido. Afinal de contas, eu já estou ali patrocinando o evento, já estou colocando dinheiro ali no evento. Já vou ter que construir uma aplicação para gerar os vouchers. E, poxa, eu quero gastar o mínimo possível. Mas, lógico, tem que atender ali questões de segurança, de disponibilidade. Então, eu preciso focar onde é mais importante. E a durabilidade, em um caso como esse, não é um ponto assim que é tão alto, né? Que eu preciso me preocupar tanto em relação a isso. E se você concordou com o que eu falei com você até agora, eu vou pedir para você já deixar um like para mim, porque isso ajuda demais, não só a propagação desse conteúdo, a plataforma entender que ele é bacana, que ele faz sentido para as pessoas, como também me motiva a trazer mais e mais conteúdos como esse para você. Bacana? Bom, continuando então. Agora que você entendeu o que é a durabilidade e que ela não é, para 100% dos casos, vamos entender um pouquinho de como a gente pode aplicar esse conceito de durabilidade nas nossas soluções. Legal. Para isso, é importante que você entenda de que a durabilidade, ela depende de requisitos funcionais e não funcionais. Ok? Porque os funcionais, eles impactam, impactam muito. Normalmente são eles que fazem com que a aplicação seja condenada, né? A ser descontinuada e, de repente, ser substituída por uma outra ferramenta. Ok? Nesse sentido, eu destaco para você quatro requisitos funcionais que fazem total diferença para que tenhamos uma boa durabilidade, uma alta durabilidade das nossas soluções. O primeiro deles é atender amplamente o negócio. Ou seja, todas as funcionalidades, ou pelo menos as funcionalidades coras mais importantes, têm que ser amplamente atendidas. Tem que funcionar 100%. Sem dependências adicionais, externas. Tem que funcionar bem. Ok? Essa é a primeira coisa. Eu tenho que ter as funcionalidades sendo executadas, sendo utilizadas ali pelo nosso usuário final e, talvez, até pelo nosso back-office. Enfim, o negócio precisa ser amplamente atendido. É a primeira coisa. Sem isso, a aplicação é descontinuada fatalmente. O segundo requisito ligado ao funcional tem a ver também um pouquinho com a parte técnica, que é em relação a custos. O quanto se custa para manter a aplicação, para evoluir a aplicação com infraestrutura, com segurança, com outros serviços que a nossa aplicação venha a consumir. Então, se esses custos não forem aderentes à minha expectativa, eu tenho um valor que eu invisto e eu tenho um retorno dessa minha aplicação. Se esse retorno da aplicação for inferior ao quanto eu invisto, tanto para criar, manter, evoluir, etc., fica inviável e eu descontinuo a minha aplicação. Então, é mais uma motivação mais voltada para o funcional barra estratégico, que também impacta e dizima a nossa aplicação. Talvez descontinue a aplicação e talvez até mesmo uma ideia, um segmento de negócio, seja descontinuado junto. O terceiro ponto também tem a ver com estratégia. Eu preciso ter a minha estratégia atendida. Exemplo, talvez a minha aplicação tenha ali um objetivo, estrategicamente falando, de ter mil ou um milhão de usuários em X tempo, em três meses, em quatro meses. Talvez eu coloque dinheiro ali em propaganda, etc., e eu queira que eu tenha esse resultado. Talvez esse resultado estratégico seja relacionado à integração e esteja ligado também a custos, quanto vai custar ali a minha integração. Mas há um volume de integrações simultâneas que vão acontecer. Tudo bem, isso tem a ver também com a parte técnica, mas imagina a parte estratégica. Eu estou construindo algo para suportar ali um volume, um milhão de requisições, e não suporta, suporta a metade. Então, isso estrategicamente é ruim, não atendeu a estratégia que eu queria, que eu pensei, que eu idealizei. Isso também condena a minha aplicação. Então, qualquer aspecto estratégico, principalmente os que sejam mais relevantes para a companhia, normalmente, quando eles não são atendidos, a aplicação é condenada. Então, esse aí é um ponto muito importante, que você, como arquiteto, precisa sempre estar antenado nas necessidades estratégicas, no porquê que essa solução está sendo concebida. Você tem que projetar a solução para atender a essa estratégia da companhia. Hoje em dia, o software, ele não é simplesmente um acelerador, ele é um componente estratégico, ele tem a ver com a estratégia da companhia. Então, você precisa ter essa visão estratégica para dar o como, para direcionar o como. Ok? A parte de negócio traz o quê, o para quem, o porquê, a estratégia, e você, como arquiteto, vai definir, vai desenhar, vai projetar, para atender a essas expectativas, vai direcionar o como. E, por fim, a nossa aplicação precisa agradar aos nossos usuários, às pessoas que vão utilizar a aplicação. Imagina que você colocou uma aplicação no ar, um app no ar ali, e todo mundo reclama. É recorde de reclamação lá no Reclame Aqui, nas lojas de aplicativo. Poxa, eu estou queimando minha marca, vou tirar essa aplicação fora do ar. Porque, enfim, não está sendo positivo. Estratégicamente, o link com o ponto anterior, não está sendo interessante. Então, se a nossa aplicação não agrada o usuário amplamente, e aí você pode falar, poxa, agradar o usuário tem a ver com experiência do usuário, X? Sim, mas não é só isso. Pensa no seguinte, talvez a minha aplicação, ela seja ali, direcionada para um público que tem um device, vai rodar num device, que seja mais limitado, ou que talvez tenha limitação de internet, ou que talvez tenha a tela menor, ou então é ao contrário, para uma tela muito grande, é um device muito poderoso, que processa muito, e eu quero ter um tempo de resposta rápido, né? Então, eu preciso entender esses pontos, né? Como é o meu usuário, do que o meu usuário reclama, e etc., para fazer a aplicação sob medida para ele. Senão, ele vai reclamar, fatalmente. Sempre que eu faço uma aplicação sem pensar no usuário final, vai gerar reclamações. Não tem jeito, é impossível você ter uma boa aplicação que ninguém reclame, se você, né? Tudo bem, ninguém reclamar é muito forte, mas que não tenha um bom índice ali de satisfação, se você não fizer pensado no usuário, beleza? Eu também destaquei aqui quatro requisitos não funcionais, ou seja, aqueles que são mais técnicos, que se seguidos, também ajuda a elevar a durabilidade da nossa aplicação. Vamos a eles. O primeiro é o desempenho da aplicação. E aqui nós não estamos falando de uma performance perfeita, ultra rápida, instantânea. Mas, é importante termos em mente que ninguém gosta de ficar esperando. Então, imagina que você tem uma aplicação que demora 10, 15 segundos ali no clique, de repente, da função mais importante. O usuário talvez ache ali que travou a aplicação e tente reiniciar, né? Dar um reload ali na página e, poxa, e tentar de novo, de novo, ou fechar o app, abrir o app de novo e tentar de novo. Às vezes, era só ele esperar um pouquinho e tinha ali o retorno, tá? Então, em alguns casos, não tem como fugir. Um cálculo de seguro, por exemplo, não tem como fugir. E aí é importante você dar a experiência para o usuário e a impressão de que a aplicação está sendo processada. Calma, aguenta aí. Mas, em geral, se todas as funcionalidades são lentas, demora um certo tempo ali para responder, o usuário vai perdendo a paciência. Tem que responder ali rapidinho, tá? Tem que ter um tempo que seja minimamente ali tolerável pelo nosso usuário final. Se não tiver isso, um abraço. O usuário vai reclamar depois lá e isso vai comprometer a parte estratégica e também vai levar na nossa aplicação para uma longevidade muito pequena, né? Então impacta diretamente na nossa durabilidade. Nosso próximo requisito tem a ver diretamente com o tempo que vai levar, né? Que nós teremos ali para a implementação de novas funcionalidades ou na correção de erros. Vulgarmente conhecido como manutenabilidade. Quando a manutenabilidade ela não é levada muito a sério, nós não aplicamos as melhores práticas de programação, aplicação de testes unitários, entre tantas outras coisas, tá? Práticas mesmo. Aplicação de padrões de projetos, padrões arquiteturais, abordagens arquiteturais corretas. Se eu não tenho isso, eu acabo também condenando a minha aplicação a uma longevidade pequena. Ou seja, eu comprometo a minha durabilidade. Por quê? Porque, de novo, eu estou fora das expectativas. Imagina que eu preciso colocar rapidamente uma funcionalidade nova. Não consigo colocar. Eu estou impactando a minha estratégia. Porque talvez o meu concorrente ali já tenha essa funcionalidade e, poxa, eu estou ficando pra trás. Então, estrategicamente, se isso acontece com uma grande frequência, eu falo, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer uma outra solução que me atenda estrategicamente, que eu consigo colocar mais rápido funcionalidades novas em produção. Ou então, imagine que a gente tem problemas em produção. Erros, ok? E demora muito pra corrigir esses erros. Se eu tenho isso, se toda hora fica demorando, demorando cada vez mais pra corrigir um problema em produção, logo, a minha aplicação também tem uma forte chance de ser descontinuada rapidamente. Por quê? De novo, não estou atendendo o meu negócio, a minha estratégia. Talvez esteja gerando muita reclamação e por aí vai. Então, a maluternabilidade também tem um link direto, né? Com qualidade e com durabilidade. Bacana? O próximo requisito é disponibilidade. Ok? Se a minha aplicação não está disponível pro meu usuário quando ele quer utilizar ou quando ele precisa utilizar, eu tenho um problema seríssimo. Meu usuário não consegue usar a aplicação. Então, ele fere totalmente a estratégia da minha aplicação, do meu negócio e do produto como um todo. Fere mesmo, fere totalmente a estratégia. Principalmente se é no momento que o usuário precisa. E aqui eu não estou falando de alta disponibilidade, de ser 24 por 7, etc. mas de ter a disponibilidade pensada pra aquele caso. Então, em que horário o meu usuário utiliza a aplicação ou mais utiliza a aplicação? A aplicação tem que estar disponível pra ele no momento que ele vai utilizar, no momento que ele vai fazer a operação ali que vai fazer a diferença estratégica financeira pra minha companhia. Se eu não tiver isso sendo atendido, novamente, o link diretamente tem a ver ali com a parte estratégica, são os tomadores de decisão e que pagam pela aplicação é que decidem. Falar, pô, vou descontinuar esse produto. Ou que não, vamos investir, vamos melhorar, etc. Então, são essas as pessoas que tomam esse tipo de decisão, né? De continuar ou não. A durabilidade tem a ver diretamente com quem coloca a mão na carteira ali e bate o martelo. E, nesse caso, a disponibilidade faz total diferença. Então, pensar em disponibilidade, ok? Uma disponibilidade que seja aderente àquele software, àquela solução, pra aquele universo de usuários é muito importante pra garantir a durabilidade dela também. E, por fim, o último requisito que eu destaco aqui é a segurança. Afinal de contas, hoje em dia, né? Com risco ali de você ter os seus dados expostos ou de, de repente, sei lá, por exemplo, você coloca ali o número do seu cartão de crédito. Você não coloca onde você não confia, onde não tem um HTTPS, numa empresa que não seja idônea. Você não coloca dados de cartão de crédito onde você não confia. Então, se você não se sentir seguro com a aplicação, a aplicação é descontinuada também, porque os usuários não vão querer utilizar essa aplicação. Ok, tem algumas exceções. Uma calculadora, por exemplo, você não vai se preocupar com segurança. Mas na imensa maioria das aplicações, existe sim uma grande preocupação por parte do usuário. E também por parte de quem paga pela aplicação, paga pela criação e manutenção e evolução da aplicação. Porque, por exemplo, imagine que um hacker invada ali a nossa, o nosso data center e roube as informações todas. Poxa, talvez ele queira um bitcoin ali, em bitcoin um valor financeiro para devolver esses dados e não se tem garantia nenhuma de que ele realmente vai devolver, não é? Ou então, isso também pode ser um problema sério de branding. Imagina que se roubaram ali informações e estão utilizando para outras coisas. Poxa, queimou a empresa, queimou o negócio. Então, esses pontos relacionados à segurança também são muito críticos se não da parte do usuário por parte ali de quem mantém, quem paga pela aplicação, pela criação e evolução da aplicação. Bacana, então, concluindo, deu para você perceber que durabilidade é algo muito importante e tem uma série de dependências que se nós não pensarmos nelas, a gente compromete a longevidade da nossa aplicação. Ela literalmente é comprometida. Eu preciso avaliar vários pontos. Hoje em dia, não dá mais para fazer uma aplicação simplesmente simples demais. Pensar nela ali simplesmente como se fosse um cadastro. A gente fazia antigamente sistema de locadoras, coisas mais simples ali que era só um crudezinho, um conjunto de crudes e relatórios e está tudo certo. Hoje em dia, as aplicações têm um link muito grande com a estratégia da companhia e elas precisam sim atender uma série de pontos, de premissas para garantir que a longevidade dela vai ser alta. Bacana, que se você ficou até agora comigo nesse vídeo, você é top demais. Eu só vou pedir para você, em adicional, deixar aqui um comentário dizendo se você já teve algum tipo de problema relacionado à durabilidade e também se esse conteúdo fez sentido, se ele te ajudou de alguma maneira a expandir seus horizontes para você pensar em durabilidade daqui para frente. Bacana, então eu vou ficando por aqui. Um super abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.